O governo federal está envolvido de agentes clutonistas, então... Fala, pessoal! Beleza? Aqui é o Raiden. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou trazendo aqui para vocês as primeiras impressões de The Division. Cara, eu estava muito ansioso por esse jogo. Eu fiz lá um check-in no Vanista, vocês podem ler lá. E, meu Deus, só com esse iniciozinho eu já estou maravilhado. Vamos ver com o resto do jogo, porque eu não passei nem do tutorial ainda. Eu não peguei do comecinho, comecinho mesmo, porque live é action e tal. Vamos ver o que se procede aqui. Eu não sei se vai capturar legal, mas essa voz está saindo aqui do controle do PlayStation 4. Cara, isso é muito interessante, muito legal. Eu até comentei lá que eu levei um baita de um susto quando isso aconteceu pela primeira vez. Foi muito massa isso, cara. Achei bastante legal. Mas vamos vir aqui. Graças a Deus está aqui a gente. Nunca vi o Brooklyn desse jeito. Não está nada fácil. Eu vou ser seu ponto de contato para as operações de emergência. A coisa está bem agitada e não vai parar tão cedo. Ai, caramba. Eu vou estar careca quando isso aqui acabar. Tipo, está bem no comecinho mesmo, tá? Eu só joguei o quê? Uns 10 minutos aqui, tá? E eu vou pegar daqui mesmo, em diante. Vamos ver como é que desenrola, porque para mim aqui é tudo novidade, tá? Não conheço. E, cara, olha a riqueza de detalhes, mesmo nos cenários internos. Vocês vão ver lá fora. Puta que pariu. Está muito bonito, cara. Aviso, saindo da área segura. Sistema de cover, legal pra caramba mesmo. Cara, fala se isso daqui é feio. Eu estou falando dessa forma, assim, meio que provocativa, porque, pelo amor de Deus, cara, onde é que nós vamos parar, velho? Na boa, na boa. Isso aqui é feio, cara. Não, porque eu falo assim, dessa forma, porque você lê por aí afora. Nhe, 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 downgrade, eu ouvi downgrade, hein? Está uma bosta, não sei o quê, não sei o quê. É aquilo que eu comentei no check-in, cara. Realmente, cara. Você vai querer comparar console com PC? Não dá. Mas, cara, espera aí. Isso aqui é feio. Meu, desculpe a desabafa aí, mas, cara, está muito bonito, cara. Não, para. Vamos parar de nhe, 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 cara. Pelo amor de Deus. Está muito legal. Né, ó, riqueza de detalhes absurda aqui. A mira está muito legal. Olha aí, ó. Isso é feio, cara? Na boa, na boa. Não dá, né? Não dá. Então, vamos lá. Sem mais... Desculpem aí, meu desabafo, mas é que a gente se ira de vez em quando. A gente de sorteiros roubaram os alimentos do centro de distribuição de Brooklyn Heights. Estão tentando vender de volta para o povo desesperado. Tentando lucrar em cima das pessoas que estão sofrendo. Recupere esses alimentos. Certo. Vamos lá, ó. Vamos dando uma olhada aí. Vamos reparando. É claro que no YouTube, tá? Vamos realmente ser, né? Vamos jogar limpo. Não dá para você ter a real definição do que é o gráfico. Não dá. Mesmo se você assistir em HD, não é o real. Né? Vamos começar por aí. Mas, cara, está muito bonito. Procure pelos suprimentos. Beleza. E aí, está com grana aí? Hã? Que tipo de relógio é esse? Você não precisa fazer isso. Deixe eu ir. Ninguém precisa morrer. Examinar, pegar tudo. Nossa. Meu, está muito legal. E, tipo, eu estou bem no início. Mesmo, para mim, eu estou meio que perdido, tá? Vou ser bem sincero. Eu estou perdido. Porque ainda é tutorial isso daqui, né? Isso aqui é tutorial. Vasculhar. Então, dá para vasculhar os corpos. Essas vozes aqui, lembrando novamente, tá? Está saindo do controle do PlayStation 4, cara. Está parecendo um rádio mesmo, né? Vamos lá. Olha a riqueza de detalhes, cara. Sabe por que eu falo dessa forma, riqueza de detalhes? Deixa eu confessar uma coisa para vocês. Eu sou professor de 3D, tá? Eu modelo, eu faço animação, rigging, personagens e tal. Então, o que acontece? Para quem não entende de 3D, olha isso daqui e passa por cima, tá? Mas, cara, você que é estudante de 3D, tá? Se você é estudante de 3D, o que acontece? Eu peço que você, então, recrie. Essa partezinha aqui, vai. Não vou falar toda essa cidade. Só essa partezinha aqui, vai. Vamos lá. Só essa partezinha. Cara, só aqui, olha a riqueza de detalhes que tem. Dá trabalho, pessoal, para fazer um negócio desse aqui. Não é brincadeira, tá? Ah, é claro, tem centenas e centenas de pessoas trabalhando. Tem, tem. Mas, cara, tá muito... Olha que bacana. Tá me lembrando, sabe o quê, um pouco, também? Eu me espantei dessa última forma, dessa mesma forma da última vez, quando eu joguei pela primeira vez, sabe o quê? The Last of Us. The Last of Us tem uma riqueza de detalhes nos cenários que é incrível, cara. Mas desculpem, novamente aí. Vamos lá, vamos continuar. Eu tô só dando uns desabafos aqui pra parar com essa bichice de mimimi do caramba, de downgrade. Isso daí irrita, realmente irrita, cara. Chegando no local marcado. Segure a área. Eu tô falando, não vai abrir. É porque você tá fazendo errado. Nível 1. Vamos ver na cabeça. É, obviamente não tem headshot, né? Porque é realmente o estilo RPG mesmo, né? Área segura. Inimigos neutralizados. Atenção. Forças inimigas se aproximando. Com quem mergulho. Tá se escondendo da gente, cretino? Vai, tá aqui! Ótima mira, viu? Jogabilidade é ótima. 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 Ali são civis. Sim. Ótima. 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 Ali no canto está escrito Missões disponíveis, aperte o botão Para abrir o mapa e seleciona uma missão É isso? Ah, tá Então aqui tem missões secundárias Resgate Ok Encontra, segura e suprimento roubado de morfina E aqui é o esconderijo Deixa eu marcar essa daqui então Agente, fomos informados De uma situação com refém em um banco Parece que vai ter que passar pelo túnel Do metrô para acessar o prédio Precisamos que interfira e minimize Os danos Estou só testando os comandos Eu estou realmente impressionado Mesmo no console Está muito bonito Vamos lá agora dar umas corridas Porque já fiquei babando muito nesse cenário Vocês puderam notar Mais fiquei observando do que jogando Porque Como eu disse A gente que gosta de 3D A gente fica notando em detalhes Que normalmente Os jogadores não notam Aí eu fico vendo Gente falando lá para frente É, delay de render Cara, pelo amor de Deus Delay de render é a coisa mais natural Do planeta Nesse contexto Por favor, não me machuca Você quer o que? Que um console Renderize isso daqui Em tempo real 100% Esse mapa Faça-me o favor E eu estou aproveitando Assim para ficar olhando E tal Para vocês e vendo Eu não sei se esses prédios Irão ter como interagir Não sei Acredito que não serão todos Obviamente Senão seria uma coisa Absurdamente Pesada Fazer uns massas de loucura Aqui Olha isso Meu Deus Vamos lá Deixa eu manter o foco Eu estou saindo do foco Porque É o primeiro contato mesmo Tá, pessoal Eu não joguei É o primeiro contato Mesmo Tá Eu não joguei mesmo Eu estou É sério É sério Eu não estou de 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 Eu estou impressionado mesmo Eu achei realmente Vou ser sincero Eu achei realmente Que no console Fosse ter um downgrade Maior do que houve 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 Não houve Downgrade Mas eu realmente Também achei Que Que iria É É Pelo Por tanto Mimimi Que houve Eu falei Vixe Então está uma porcaria De console Nem vou pegar Porque Eu também Eu vou confessar Eu gosto De um bom gráfico Apesar de não ter Um pc gamer Mas eu gosto De um bom gráfico Mas isso daqui Para mim Nesse nível Aqui Para mim Para o meu gosto Pessoal É mais do que o suficiente Pelo amor de deus Mais uma vez Me perdoem Pelo desabafo Isso daí é que A gente se irrita Algumas vezes Mas vão Vão observando Aí Tá Vão observando O jogo Eu sei que o youtube Não dá para ver 100% Mas Vão observando Cara Vê se isso é feio Não é feio Cara Atenção Presença Inimiga Detectada Que bosta Ah Tá Tem que segurar O botão Para ir de um ponto De cover Até outro E o carinha ali Aparentemente Me viu Só faltou O ponto de exclamação Do metal gear Ali Eita Não sai do cover Não Meu amigo Eita Que granada Aqui Cara Sai 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 É Esse cover Ainda está estranho Para mim Cara Porque as vezes Eu não quero Que ele saia do cover E ele sai Eu preciso pegar O jeito ainda Da jogabilidade Tipo Eu quero ir ali Tá Mas não sai Do cover mais Meu amigo Isso Tô pegando o jeito Tô pegando o jeito Opa Tem alguém atirando Atrás de mim Caramba Por isso Por isso que eu tava Não tinha visto Esse cara Nossa Isso que dá Ficar Olhando o gráfico E não prestando atenção No jogo Né E não sei se vocês repararam Também Tem a dublagem A dublagem Cara Tá muito Muito boa Muito boa Muito boa mesmo O que é isso aqui? Ah tá Só ponto de cover Mesmo Tudo que é ponto de cover Bom trabalho Bom trabalho A gente Resolveu o problema Finalmente Muito obrigado Eu tava Me borrando É melhor eu sumir logo daqui E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, eu acho que inicialmente gostei disso daqui porque ele vai identificar os inimigos. Vou pegar isso daqui. Designar pulso. Tá, apertar ali no canto inferior esquerdo, tá dizendo, né? Pra apertar o R1. Tá ok. Vamos dar uma sequência aqui, vamos lá. Olha lá, anoiteceu já? Caramba. Bom, pessoal. Foi só mesmo pra mostrar rapidinho, um pouquinho, uma partícula desse jogo. Tá, eu tô jogando aqui, esqueci até de falar, né? Eu tô jogando aqui no Playstation 4. Só pra vocês mesmo sentirem um pouquinho aí do que é o jogo, tá? Acredito que não mostrei nem 1% dele com isso daqui. Mas é só realmente pra dar aquelas impressões. Eu tô paralisado aqui, cara. Realmente. É, porque é aquela coisa, né? Uma coisa é você ver alguém jogando um jogo. Outra é completamente diferente, é você pegar e jogar, né? Então, meu, pelo menos por enquanto, pelo menos por enquanto, tá mais que recomendado. Tá muito bonito no console, não vem com essa história que, né? Já falei durante o vídeo inteiro, né? Essa história de downgrade aí, pra mim, é conversa fiada, bichice. Tá? Recomendo. Recomendo bastante. Então, eu vou ficando por aqui, tá? É só pra realmente servir esse vídeo pra um desabafo e também pra mostrar um pouquinho, uma partícula do jogo. Como vocês viram, eu tô no início, não fiz nada. Então, agradeço bastante aí. Vou ficando por aqui. Avalie, compartilhe e se inscreva no canal, ok? Tem detonado o Bloodborne, tá? Vai continuar. Então, até o próximo vídeo.